E aí, pessoal? Aqui é o Metalberry. Bem-vindos, galera, no que talvez seja o último episódio de Frostpunk, né? O episódio aí que vai ter a grande tempestade, né? O grande congelamento. Vamos ver aqui o que vai rolar. Eu já fiz aqui tudo o que eu precisava. Nós temos aí algumas briguinhas. Se bem que a tempestade vai chegar antes dessas briguinhas aqui. Mas eu preciso de bastante madeira. Eu acho que a gente consegue madeira sem nem ter muito esforço extra. Agora, com certeza, né? Que eu coloquei gente aí pra trabalhar nesses dois lugares. A comida tá cheia. Tá aí um negócio que eu podia melhorar, né? Colocar outro Resource Depot. E... Pra guardar mais comida. Não que seja um negócio, assim, super necessário. A gente já sabe que... E o necessário era só 3.000, né? Carvão tá quase lotado. Tem espaço pra quanto de carvão? 7.000. Comida agora, 3.900. E madeira tem espaço só pra 1.200. Tem que lotar a madeira. Aí vai dar tudo certo. Não precisa de nenhuma... O que é isso aqui? Ela vai produzir carvão mais rápido. Tá jogando carvão. Nem sei. Enfim, bora acelerar. O tempo tá acabando. Um dia é pra nossa... Grande tempestade. A temperatura vai cair mais um pouquinho. Da hora, vida. Aqui tá muito quente. Eu acho que a gente vai ter que fazer um... Team Hub aqui. É, hoje é o último dia, hein? O último dia antes da... Ó, aqui a gente precisa melhorar. O que tá congelando? Mas parece que a gente vai ter... A madeira suficiente. Vamos lá. 50, 60, 70, 80, 90, 200. Peguei já. Cadê? Ah, 1,220. Fala sério. Fala sério. Vamos, constrói. 17 da noite. Madeira. Vamos lá, madeira, madeira, madeira. Não acredito, velho. Quanto tempo falta? 8 horas. Vamos lá. A gente consegue. A gente consegue. É... As pessoas que você... Ai, ai, ai. Eu coloquei pra fazer um turno de emergência. Estão trabalhando muito devagar. Vamos deixar ele, porque eu só preciso de mais 9 de madeira. 6 horas. Vamos, vamos. Eu só queria fazer essa última quest. Cadê aqui na igreja? Vamos ativar tudo que tem pra ativar, descontentamento. Baixar no máximo. Ae, beleza. Ótimo. Pode desligar esse negócio. Para de funcionar. Nossa, tipo assim, eu tô ansioso. Tipo, tô realmente pensando assim. Meu Deus, vai acontecer comigo o negócio agora. A gente tem muito carvão. Muito aço. Muita madeira. Menos 80 graus. Como é que tá a temperatura? E agora tá na hora da gente colocar o nível 4. Ativar o nível 4. E vai ser até interessante ver isso aqui aquecendo aos poucos. Ae. Legal, gostei de ver. Opa, agora tá quente. Agora tá bom. Só que não, né? Vamos ver, então. Meu Deus, velho. A tempestade atingiu a cidade, né? O frio vai ser brutal. Caçar é impossível. O solo nas casas vai se congelar. E a gente precisa se virar com a comida que a gente tem guardada. Ok, né? Eu não sei se tem alguma coisa que a gente possa mudar. Porque acredito que ninguém vai sair de casa. Menos 90. Ô, louco. Vai abaixar a temperatura cada dia, cada dia, cada dia. É, por enquanto... Ó, tem 14 pessoas doentes. Eu nem sei se dá pra gente pesquisar alguma coisa aqui. O... O firmware checklist. Ô, louco, tá? Tem gente lá trabalhando. Que bom. Tem gente saindo na rua? Ô, louco. O povo tá saindo na rua, velho. Esse povo é louco. Vamos ver aqui, Steam Hub. Como é que tá a temperatura? Aqui a temperatura não tá muito alta. Vou colocar um ali. Olha, aqui já tinha um do lado e eu nem precisava ter ativado. Aqui também eu vou colocar um. Eu acho que é só, né? É a única coisa que a gente pode fazer. Temperatura menos 90. Que vai, deve descer pra... Menos 110, menos 130, menos 150, né? Nossa, o carvão vai durar dois dias. Não, calma aí. Não dá pra gente... Ver a temperatura aqui. Tem que abaixar pro nível 3. Eu nem sei se rola... Deixar aqui no nível 4. Ok, né? Eu acho que tá... Tá suficiente. Agora o carvão vai durar três dias. Galera já mal tá trabalhando ali. A capacidade tá no limite quase, né? Você vê, eu devia ter construído mais um negócio de carvão. Mais um depósito de carvão. Vamos acelerar, né? Não tem por que a gente ficar olhando isso aqui com velocidade baixa. Aí, pesquisamos em firmware checklist. Essa galera vai ser curada mais rápido. Vamos ligar aqui a fábrica. Vamos fazer umas próteses. A gente precisa de sete. Fazer logo dez. Acho que o povo vai se... Fiz isso aqui também. Que é aquecimento. Nossa, olha a noite. Cadê a igreja? Pior que não dá pra gente melhorar nada agora. Mano, tá muito congelada a tela aqui. Estão trabalhando aqui nas casas e tal. Cara, vendo um buraco desse deve ser... Tente demais. Também tô trabalhando. Bora acelerar. Passar um pouquinho a câmera, senão eu não consigo ver. Quais são os problemas sérios. Vamos ver os problemas sérios. Isso aqui tá... É, eu vou desligar essa pilha de carvão aqui. Não sei por que, né? Já tem os carinha pegando ali. Ai, ai. Será que eu construo mais uma... Mais um armazenamento? Dois. Construir, né? Vai que a gente guarda mais um pouco de carvão. Ixi, ó. Cidadão teve que ser amputado. É, a coisa é tensa, galera. A temperatura vai descer mais ainda. Será que depois disso aqui a temperatura vai subir? Tá, estamos no perigo de... Eita, perigo de quebrar as estruturas. De tão congelada que estão, elas tão perigando, tipo... Com enfraquecidas e... É, implodirem, né? É... É... Vamos manter a gente informado. Pelo jeito, a gente não vai... A gente vai ter que desligar as minas aqui... É, em breve, né? E vai ser mais carvão. Eu vou deixar ali. Eu não sei se a gente vai realmente precisar de mais carvão. Ah, vai. É a única coisa que dá pra gente colocar, né? Dá pra mudar também, né? Eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, eu sei que tem uma por aí... Nossa, olha, tem gente doente. 35 pessoas doentes. Calma, galera. Vocês tão reclamando, mas a temperatura vai descer mais ainda. Agora, no caso. Nossa, eu tô... Eu tô tendo uns arrepios aqui de frio. As minas tão congelando. É... Ou a gente abandona elas, ou manda voluntários pra substituir os suportes. Esses suportes que tão congelando e provavelmente vão cair. Mas a tarefa é extremamente perigosa. Uau! É, eu tenho que mandar voluntários. Infelizmente, algumas pessoas vão morrer. Não dá pra eu desligar minhas minas de carvão. 80%... Perdeu 80% da produção das minas de carvão. Tá doido? Tem que mandar esses voluntários. 30 pessoas morreram. Ai, não. Achei que ia ser tanto. Tive a impressão de ter lido. 10 voluntários iriam. E aí, por consequentemente... Consequentemente, tipo... No máximo, 10 pessoas iriam, né? Aí, healthcare insulation pesquisado. É... É, o aquecimento já tem tudo. Isso aqui seria bacana. Bora lá. É... Esse que eu fiz... Tá congelado. Coloca um aquecedor. E eu preciso de um... Gathering post aqui. Ou dois, né? No caso. Ou três. É bastante carvão. E a gente não depende das minas, né? Esse carvão. Vamos lá, galera. Vamos lá, que vai dar certo. Aço eu não preciso. Mais, né? O tampa a gente precisa do máximo. O imposto do máximo. É muita gente doente. Será que vale a pena a gente colocar outra... Então não tem núcleo. Ai, ai. É. A galera tá sendo amputada. O que é isso aqui? Ah, Gathering post. Botar os engenheiros pra pegar carvão. Isso aí. Ok, tem... Beleza. Pesquisamos a melhoria deles... Eles pegarem carvão. Acho que não tem nada pra gente pesquisar mais. Hot House Insulation... É... Pra gente... Elas já não estão funcionando. Vou pegar isso aqui, Que aí as enfermarias trabalham com menos gente. É... Ok. Tem 16 pessoas congelando. É porque elas estão... Elas estão trabalhando ainda, né? Aqui eu vou desligar. Aqui... Vou desligar. Esse Coathamper eu vou ter que... Ativar ali. Porque eu não posso desligar ele. Essa cozinha aqui tá congelando? Não. Congelando ali no meio. Fatekeeper. Bora aquecer. E aí tem esse Workshop. Esse Workshop eu vou desligar. Esse aqui também. Esse aqui eu vou colocar mais uma pessoa trabalhando. E vou fazer mais algumas próteses. Porque eu sei que a gente ainda vai ter mais algumas amputações. A gente precisa de mais mãos, no caso, né? É... A gente precisa de mais gente trabalhando. Ou a gente manda mais pessoas para abrir os túneis e substituir o resto dos suportes. Ou o sacrifício do primeiro grupo vai ser em vão. Ah, é porque é cinco para cada mina. Vamos ter que mandar. E aí... Quantos morreram? Quinze. Todos eles morreram. Workshop eu vou manter ligado, mas... Não é muita gente morrendo. Ó, tem só onze pessoas agora livres. E a gente ainda tem duas quedas de temperatura. Onde mais está congelando? Nenhum lugar, né? A gente tem bastante carvão. Nove pessoas gravemente feridas. É, doentes. Vou ter que colocar mais um desse negócio aqui para cuidar dos feridos. Pelo menos, né? Porque a gente tem muito ferido. Olha aí, oitenta pessoas doentes. Esse aqui não está funcionando. Aquece. Esse outro aqui também. Caramba, velho. Cento e... Vai chegar em cento e vinte, cento e dez. Nossa, mano. Olha aqui. Vai acabar. Não tem como a gente aquecer o suficiente. Olha aí, está tudo congelado. Ah, agora eu vou ter que usar o gerador, né? Tá. Ae, as minas estão operacionais. O custo foi muito alto. Quarenta e cinco tantas pessoas pagaram com sua vida. Muitos lugares vão deixar de funcionar, né? É, esse aqui não deixou de funcionar ainda. Mas olha aí, o tanto de lugar congelado. Vai ter muita gente doente. Quina de carvão tem que... Continuar quentinha, continuar quentinha. A gente não pode parar de trabalhar. Olha, esse cold thumper está no máximo. Olha, menos nove do clima, mano. Ai, ai, ai. Tá, né? Bora acelerar o tempo. Passar mais um dia. Ver se chega na... Aí, as informarias agora tem menos pessoas trabalhando. Significa que liberou mais um monte de dinheiro para a gente colocar em outros cantos. Estadões estão sendo aputados. Está diminuindo o número de feridos. Mas a gente ainda tem outra queda de temperatura, né? E parece que a tempestade vai acabar com 48 dias. Talvez esse não seja o último episódio, hein? Vou pegar a coleta eficiente, porque vai que eles... Vai que isso, pelo menos, ajuda um pouquinho eles a coletarem as coisas mais rápido, né? Tipo, mais carvão. A colheita da tempestade. Os doentes e as suas famílias se uniram para exigir que a gente faça algo, qualquer coisa para ajudá-los. O número de casos de congelamento, né? Nos membros continuam aumentando e a gente talvez não possa... Não seja capaz de ajudar todos os doentes a tempo. A gente poderia usar a triagem para curar muitos deles. Mas muitos teriam que morrer. A gente tem três dias para usar a triagem. Pode dispersar a multidão. Ou encontrar outra solução. É, infelizmente, é uma opção, né? Vamos lá. Vou fazer a tal da triagem. A triagem... É... A gente cura mais ou menos 60% dos pacientes. Só que 25% deles vão morrer instantaneamente. Só que a gente tem que assinar, né? Situações desesperadas exigem medidas desesperadoras. É... E é o pessoal reclamando, né? Ah, os doutores decidem quem morre e quem vive. Vamos lá. A gente pode, então, usar a tal da triagem. Ah, a gente pode, na verdade, usar rações extras antes de usar a triagem. Precisa usar a triagem pelo menos uma vez. Vamos usar nesse posto médico aqui. Na verdade, vamos usar nessa enfermaria, porque... Quantas pessoas tem aqui? Umas 14, né? 10. Eita! Caramba! Olha a esperança! 25 pessoas morreram? Então, ele, na verdade, usou em todas as... Ah, mano, caramba! Ok, essa foi... Chute na virilha. Vou usar o Overdrive. Posso... Nossa, ainda vai ter outra queda de temperatura. Olha aí, tá tudo... É, nesse último dia a gente vai ter que usar o Overdrive. Todos estão sendo aputados. Caramba, olha o tanto de doente que tá subindo. O tanto de doente que tá aparecendo. É. Vamos lá, vamos lá. É, o inferno congelou. Mais ou menos, meu amigo. Ok, acelera. Caiu a temperatura? Caiu. Agora a gente usa o Overdrive. Vai aquecer por dois níveis. Pelo menos, eita, a escuridão antes do amanhecer. Um dos nossos engenheiros veio entrando pela porta, correndo, exigindo te ver. Eu fiz alguns cálculos com os novos dados. A tempestade vai passar em alguns dias, mas a temperatura, logo antes do fim, vai cair drasticamente. Nada pode nos proteger de tal frio. O pânico tá começando a se espalhar, as pessoas estão perdendo esperança. Será que a temperatura vai cair ainda mais? E aqui, ó, parece que vai subir a temperatura, né? Vamos usar mais rações aqui também. Pra eles recuperarem mais rápido. Como é que tá a temperatura? Pelo menos tá, tipo, tá frio, né? Mas tá vivível. Vivível é ótimo. Parece que tá diminuindo os doentes. Pessoal se recusa a trabalhar. Querem passar as horas finais com a sua família. Vamos deixar eles ficarem em casa, porque eu não preciso do descontentamento subir ainda mais. O negócio tá feio. É, a questão do carvão tá tranquilo, né? Vai durar ainda por dois dias. A gente tá consumindo... O gerador, ele não consome tanto carvão, né? O que consome mais são os aquecedores. Eu podia, era, desligar. Eu não sei, eu... Eu olho pra esses trens, pra mim, eles já estariam desligados, sabe? Não é possível que eu vou estar indo trabalhar. Mas vamos desligar só, por garantia. Porque... Vai que eles estão indo trabalhar e realmente estão ficando mais doentes por causa disso. Tá. Ok, agora é passar os últimos dias, galera. Vamos ver se vai dar tudo certo. Coleta eficiente. Aqui vamos colocar mais gente pra trabalhar. Coleta mais gente pra trabalhar. Aqui também. Ok, acelera. Tá diminuindo o número de doentes. Templo, a gente pode... Será que ativar a nova lei? Daqui um pouquinho a gente pode. E aí a gente vai aumentar a esperança e diminuir o descontentamento. Falta só um dia, gente. Falta só, tipo, 30 horas. Pra... Eita, o gerador tá super... Superaquecendo. Tem nada que eu posso melhorar. Nada, nada. É... É, o jeito é... Ah, fala certo. Eu coloquei o negócio aqui sem... Sem chegar onde deveria. Ó, o gerador vai ter que ser desligado. Eu vou desligar ele durante o dia. Apesar que não faz diferença, né? O overdrive do gerador vai ter que ser desligado. Mais pessoas ainda estão abandonando seus locais de trabalho. Vamos deixar eles ficarem em casa. É um dia só, né? Contando que não seja a galera do carvão. Que é extremamente necessária. Tá mais ou menos de boa. Vamos desligar o overdrive. Vai ter que ser, né? Eu espero que isso aqui caia. É, tá todo mundo congelando. Esperança tá caindo. Liga o overdrive de novo. É um milagre. O homem que... Uau! O homem que foi procurar a sua filha e está de volta. Ele voltou com ela. E ele disse que ele encontrou ela logo depois de ter saído da cidade. Então ele se perdeu. E teve que esperar um pouco na tempestade pra voltar. Né, Vasco, né? Eles estão ambos exaustos e congelados. Tipo assim, com os membros congelados. Mas muito felizes. Podia ter aumentado a esperança, velho. Nem vi, né? Mas eu acho que não aumentou tanto, não. Vamos lá. 72, 73, 34. Ligar mais um pouquinho até chegar em 70, talvez. Pânico, ok. Vamos deixar eles ficarem em casa. Ah, mas é o carvão, né? Mas a gente tem carvão pra dois dias. Vamos lá. Chega em 70. Ok, overdrive. Não preciso aprovar nenhuma lei agora. Não preciso abrir nenhuma tecnologia agora. Só preciso... De aquecimento. A ciência tá baixíssima em todo lugar. 89% gerador. Faltam poucas horas. 91, meia-noite 40. É, eu tenho que desligar mais um pouco. O trabalho para. Apenas os locais médicos ainda estão funcionando. E o pessoal tá... Prendendo a respiração, tipo assim, esperando o final. Esperando o final se desenrolar. Caramba, deu um negócio muito louco. Caramba, a temperatura tá caindo mais ainda. Tem que ligar o gerador. Não sei se isso vai adiantar, né? Não vai adiantar nada, na real. Tipo... É, tá... Tá congelando tudo. Mesmo com o gerador no overdrive. Então... Bora desligar o overdrive, porque não tem sentido. Vamos lá. Falta só 5 horas, galera. São as últimas 5 horas antes da... Falta 3 horas. Uma hora. Aê, a tempestade acaba. Mano, mano. Olha a temperatura. Será que a gente sobreviveu? Ganhamos o cenário? Ganhamos o jogo? Nós sobrevivemos. Caramba, velho. Tenso. Aê, sobrevivemos, galera. A tempestade. Ah, isso é um... Timelapse da minha própria cidade? Parece que é, né? Eu coloquei as casinhas tudo ali em volta. Ah, que da hora! Muito legal esse... Esse time-lapse. Traduzir para o cenário. 80 pessoas sem comida e hábitos antigos. Primeiro, nós decidimos apertar os cintos. E aí a sopa se tornou nossa refeição principal. Estava ficando mais difícil. Então a gente se adaptou. Eu comecei a expondir para lá. Orações noturnas, massas de pessoas doentes, turnos de emergência. Ainda assim, eu acho que a gente não cruzou a linha. Nós adaptamos e a fé nos deu força. 1887, Nova Londres. 525 pessoas a menos 30 graus. Sobrevivemos aí a nossa tempestade. E eu espero que a gente consiga sobreviver outras. Que esse povo consiga sobreviver outras aí no futuro. Então tá aí, galera. Nossa versão prévia de Frostpunk. Terminamos o cenário principal. Claro que as escolhas que eu fiz são muito diferentes das que você pode fazer. Eu escolhi fé e eu ainda escolhi não chegar até o fim ali. Você pode escolher a ordem e ter todo um outro modo de jogar. As decisões fazer completamente diferentes. Gostei muito do jogo. E pretendo fazer os cenários. Eu tô gravando isso aqui dia 23, meia-noite e meia. O jogo vai lançar amanhã oficialmente. Provavelmente pra vocês. Eu já publiquei isso aqui no dia 20, 30, sei lá. Em maio, whatever. Mas o jogo vai lançar amanhã, dia 24. E aí vão ter os cenários. E aí eu tô pensando em gravar mais um cenário. Vamos ver como é que vai ser. De qualquer forma digam aí nos comentários se vocês têm interesse. Pra ver mais Frostpunk no canal. Joguinho tão da hora. Recomendo demais a comprarem. Fica o link na descrição aí pra quem quiser. No mais, até outros vídeos. E falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.